Esta é uma mensagem em áudio das Mães Estelares por Amber Wolfe e de Crying por Lee Carroll com tradução para o português por Gustavo Morim. O título desta mensagem é A Estrada Escondida. Ela foi dada durante o evento Fique em Casa, organizado por Lee Carroll, em 2 e 3 de maio de 2020. Esta e outras mensagens de Crying você encontra no site www.cryingportuguese.com.br. Então, vamos nos estabilizar para uma pequena meditação antes da canalização. Você pode simplesmente fechar seus olhos suavemente. Dar ao seu corpo, talvez um pequeno alongamento, movimentando de um lado para o outro. Respirando de forma mais profunda. Respire através do seu coração, para dentro e para fora. Deixando aquela energia fluir suavemente para o seu corpo. O presente da respiração é tão simples e tão necessário e, no entanto, tão profundo. Como ele toca todo o nosso ser. E como nenhum ser neste planeta pode viver sem ele. E todos nós compartilhamos esta coisa única, esta respiração. Aquela respiração que alimenta nosso sangue, que movimenta nossos músculos. Que oxigena nosso cérebro. Aquela respiração que pode nos acelerar ou que pode nos acalmar. E conforme você permite ao seu corpo, se suavizar com sua respiração, venha para o próprio centro do seu corpo físico, onde quer que aquilo seja para você. Observe onde sua consciência se foca, suavemente. E deixe sua respiração ir até lá. Poderia ser sua barriga. Poderia ser seus ombros ou seu coração. Talvez seu terceiro olho, ou seu chacra coronário. Onde quer que sua consciência se estabilize com sua respiração. Apenas permaneça lá. Simplesmente seja. E convide um tempo, neste momento, de não precisar fazer nada, ou estar em algum lugar, ou até mesmo pensar sobre qualquer coisa. Apenas esse suave convite para o Espírito, para vir e estar presente. E o Espírito nos diz que Ele está sempre presente. E nós apenas precisamos nos focar naquilo. Abrindo nossa consciência para a presença, o presente da respiração que nos traz para o presente da presença do Espírito. Então, conforme você respira, você tem aquilo, agora. Você tem aquele lugar em seu interior que está presente, que está aberto, que está experimentando a presença do Espírito. E talvez possa sentir a comitiva de Kryon ao seu redor. Pode sentir as mães estelares conforme elas suavemente envolvem seus braços de luz ao seu redor em um grande e belo círculo. E conforme a mensagem de Kryon vem para a presença da Família de Luz, nós sentimos honrados. E nos sentimos amados. E nos sentimos tão gratos. respire. Saudações, meus queridos. Eu sou Kryon do Serviço Magnético. É o final do encontro, o final do dia, o encerramento. Não importa qual zona de tempo você esteja assistindo isto, realmente não importa. é um tempo quando nós dizemos adeus para aquilo que ocorreu, que é uma série de mensagens que tentam entregar a compaixão e os fatos de coisas que não são normalmente vistas ou compreendidas. Fala sobre uma fonte criativa que é muito maior do que jamais foi dito a você que era. Os potenciais e possibilidades de uma galáxia muito maior do que você jamais pensou que estivesse lá. A ideia, talvez, que parece tão de girar os olhos e traz tanta controvérsia de que talvez haja aqueles lá no universo que amam você e que te conhecem, que podem até mesmo ter trazido as sementes do seu DNA. todas estas coisas que são tão de fora do mundo hoje, em um século mais ou menos, serão conhecimento comum. É assim que as coisas são, meus queridos, e vocês já viram estas coisas. Vocês viram isso até mesmo em suas próprias sociedades que as coisas que vocês pensavam que eram loucura, mas hoje são científicas, são sua ciência. Coisas que vocês pensavam que nunca aconteceriam estão acontecendo. Coisas que foram ditas que não poderiam acontecer estão acontecendo. e então as coisas são assim e vão desta forma. Esta é a vanguarda neste momento dos potenciais, de muitas coisas que ainda não são uma fruição, mas que estão vindo. Nós dissemos que este pode ser o início de invenções que têm esperado até que as coisas se estabilizassem. Este pode ser o início de um novo pensamento. Há tantos que previram e predisseram questões neste tempo não necessariamente biológicos. Há aqueles que previram que haveria algo que traria a terra de joelhos e tanto sentiram que aquilo seria o terrorismo ou uma guerra ou talvez uma quebra do mercado financeiro que não poderia se recuperar e não foi nenhuma destas coisas. Não há nenhum modelo na economia para a recuperação de um vírus, de uma pandemia. Simplesmente não há. E no entanto, há todos aqueles dizendo a vocês como as coisas funcionarão e como não funcionará e os negadores. Mas não há nenhum modelo, meus queridos. Nenhum modelo para aquilo que está acontecendo. O quão rápido vocês podem recuperar, o que a consciência fará, mas há uma disposição tão grande. Uma disposição de sair e recomeçar novamente. Há aqueles que estão loucos para estar com as pessoas, dar as mãos, abraçar a todos porque vocês não podiam e agora vocês sentem falta, agora vocês compreendem, agora vocês compreendem. Ah, mas há tantas coisas mais. Eu digo novamente, não há um modelo de recuperação para o mercado financeiro, não há modelo de recuperação para a economia, para uma pandemia e isso irá surpreender vocês, irá criar um outro modelo. Não deixem aqueles que não têm nenhuma ideia, que estão apenas supondo, trazendo medo para os seus corações, de que isso vai durar e durar e durar ou que vocês nunca se recuperarão ou que haverá uma outra depressão como a de 29 e que levará anos, dezenas de anos. Eles estão investidos em dar a vocês medo. Eles realmente estão nisso. E a recompensa deles, meus queridos, é que mais pessoas se sintonizarão e vocês percebem isso, quanto mais amedrontador é, mais pessoas se sintonizarão naquilo e então eles terão a oportunidade de vender coisas para vocês. Esta é a forma como as coisas e tem sido a forma das coisas e até mesmo isto irá se temperar quando chegar um dia quando a mídia precisará explicar por que eles não deram a vocês o resto da história, por que eles não deram esperança, por que eles não mostraram algumas das coisas que sempre estavam acontecendo ao mesmo tempo, que colocariam um sorriso na sua face durante tempos quando todos estão chorando. Há coisas que ainda estão por vir. Há boas notícias adiante, há alegria à frente, há recuperação à frente. Essa canalização em particular, eu quero que seja uma parábola, um tipo diferente de parábola do que as que nós demos antes, nós chamaremos a parábola da estrada escondida. E para poder fazer isso corretamente, eu quero lembrar aos americanos da história do país deles em um tempo profundo de descobertas, de dificuldades. Foi um tempo quando vocês estavam simplesmente movendo para o oeste através das florestas, através das pradarias, dos rios, dos cânions, para poder descobrir o que estava lá. pensam em um tempo quando o continente estava apenas sendo descoberto pelo mundo ocidental e houve aqueles que se aventuravam para o oeste sem saber o que eles se encontrariam. Havia vários exploradores, alguns deles muito famosos, que iam para o oeste e descobriram coisas inacreditáveis. E para poder fazer isso, eles precisavam passar pelos espinhos, pelas florestas e cortar seu caminho e abrir caminho no meio da mata através dos caminhos mais espessos, simplesmente para percorrer um quilômetro por dia. Alguns quilômetros daqui, alguns lá. Alguns deles demoraram anos simplesmente para mapear o que estava lá. dois deles foram chamados Lewis e Clark. Se vocês derem uma olhada naquilo, derem uma olhada neles e o que eles escreveram, o que eles fizeram e quanto tempo eles ficaram lá. Foi surpreendente. Um dos mais favoritos é eles cruzando o Grand Canyon. Agora vocês sabem que os historiadores dirão que os espanhóis fizeram aquilo também. eles cruzaram o Grand Canyon e disseram que era um lugar que não se podia cruzar. Eles então retornaram e voltaram. Lewis e Clark não fizeram isso. Eles foram para o mar. Então, eles voltaram e retornaram e então os relatórios começaram a chegar e ao longo de um período de tempo, anos e anos, vocês começaram a ver aqueles que estavam aventurando para o oeste e procurando uma vida melhor. E eles não tinham nenhuma ideia no que eles estavam aventurando conforme eles iam para o oeste. Tantas histórias, tantos livros foram escritos, tantos falando sobre o que eles precisavam de atravessar simplesmente para viajar com os vagões e os cavalos. A maioria das pessoas que não estavam lá nem mesmo percebem que eles não viajavam nos vagões. Os vagões carregavam os suprimentos. Eles estavam, eles caminhavam para a costa oeste. Eles caminhavam até a costa oeste. Muitos ao longo do caminho escolheram ter filhos, sabiam muito bem que eles não deveriam dar um nome a uma criança até que a criança perseverasse por três meses viva. Porque o nível de mortalidade era de um para três. Você já pensou sobre isso? Você já pensou que houve um tempo quando os pioneiros tiveram esse tipo de questões porque eles queriam viajar? Você pode imaginar o que foi necessário para levar um vagão para uma floresta sem caminhos? O que eles precisaram fazer para encontrar aquilo que é um caminho ao redor das coisas? Quanto tempo deve ter demorado para chegar lá e descer as montanhas e cruzar os rios e simplesmente para chegar àquele lugar para onde eles queriam ir? Que era o oeste. Então, vamos nos colocar vocês agora no caminho deles nesse momento. Vamos imaginar nessa parábola que você é um deles. É uma vida difícil. Vocês não sobreviviam muito a menos que você tivesse homens e mulheres, crianças. Imagine-os por um momento parando durante o dia para descansar. E então você faria uma refeição. Imagine-os apenas por um momento que eles então encontravam outros viajantes. mas esses viajantes que eles encontraram eram diferentes e eles sabiam. Eles pareciam diferentes. Em primeiro lugar, eles estavam limpos. Não havia nenhuma lama neles. Parece que eles tinham acabado de se banhar e não havia nada como aquilo para aqueles viajantes. Se você tivesse sorte, se você tivesse um banho, a menos que você encontrasse um riacho ou um lago, os viajantes pareciam diferentes. Eles eram mais limpos do que deveriam ser para serem viajantes e eles falavam de forma estranha. Alguns perceberam rapidamente que eles tinham encontrado alguma coisa que talvez fosse mágico. Alguns dizem, bem, eles são da floresta e finalmente estamos vendo alguns dos elementais. Outros disseram, bem, talvez eles sejam angelicais. e eles então começaram a conversar com eles. E é interessante o que aconteceu imediatamente naquele grupo de almas com dificuldades que sabiam seu caminho e a dificuldade e mapearam seu caminho muito cuidadosamente. Eles deram uma olhada e disseram, eu não vou conversar com aquelas pessoas. Eles não são parte do meu mundo. Então, houve muitos que nem mesmo queriam falar com aqueles viajantes, aqueles que eles encontraram no meio da estrada. e foram no seu próprio caminho e outros permaneceram por um instante. E eles começaram a perguntar, quem são vocês realmente? Por que vocês são tão diferentes? E quando as perguntas foram feitas, os viajantes começaram a falar, quem é você? Quem são vocês? E eles disseram, nós somos guias. E eles disseram, bem, mas por que vocês são guias e por que vocês estão aqui? e eles disseram, nós temos sabido sobre vocês o tempo todo. Sabe, nós temos viajado com você apenas um pouco mais adiante. Nós estávamos numa estrada paralela à sua jornada. agora, o mais aqueles que estavam mapeando e consertando os vagões e todos aqueles disseram, isso é impossível, nós teríamos ouvido sobre vocês, nós teríamos sabido disto, nós sabemos como é atravessar essas florestas, é difícil. Nós ouviríamos aquilo que vocês precisavam fazer, quebrando os galhos, todas as coisas, que as dificuldades, nós teríamos sentido o cheiro do seu fogo. se vocês realmente estivessem paralelamente a nós, próximo a nós, nós saberíamos disso. E o grupo que era angelical não disse nada até que foi perguntado a eles. Interessante o fenômeno da comunicação imediatamente. Nós já falamos sobre isso antes. Eles não explicariam a menos que fossem perguntados. Novamente, houve aqueles que terminaram a conversa e disseram isso é conversa tola. Nós temos muita coisa para beber. Nós vamos prestar atenção àquilo para que nós viemos aqui, para atravessar essa realidade difícil que nós temos e chegar até o próximo lugar. No entanto, houve alguns que ainda ficaram e eles fizeram perguntas, mais perguntas. Por que nós encontramos vocês agora? Por que vocês se mostraram agora? E foi aí que estes, que simplesmente quase brilhavam. Eram tão diferentes. Permaneceram ali e disseram a eles, porque há diferentes tempos e já é tempo de vocês verem algumas coisas e saber de algumas coisas que são diferentes de qualquer coisa que vocês já viram antes. Nós somos os guias e, se vocês quiserem, nós mostraremos a vocês algo. Nós mostraremos a vocês o nosso caminho. Isto foi um tempo de decisão. Agora, vocês tinham alguns daqueles povos de vida dura que quebraram e alguns permaneceram sendo convidados para ir com eles apenas por um tempo para ver algo que eles não sabiam a respeito. Novamente, houve alguns que pararam e disseram não, isso é um truque, isso não é real, nós só temos estado aqui por muito tempo. Agora, a natureza está trazendo truques para nós de uma forma que poderia muito bem levarmos para um abismo, jogarmos para baixo e toda a mitologia, tudo aquilo que foi dito a eles sobre os avisos, sobre os medos do que está lá à noite e alguns deles não foram, mas alguns sim. E os poucos que foram perguntaram e disseram quão longe está? E aqueles que estavam liderando, aqueles guias disseram não está muito longe, apenas demorará duas horas. Venham conosco, caminhem por duas horas, não é nada para vocês. Deixe-nos mostrar a vocês algo que vocês nunca viram antes. E então, eles o fizeram. Então, os poucos foram com aqueles que eram angelicais, aqueles, os guias que eles tinham encontrado, que eles ainda não sabiam quem eram ou que eles eram, que não podiam compreender. Eles falavam de forma diferente, eles agiam de forma diferente, eles pareciam de forma diferente, mas eles sentiam seguros com eles. Eles caminharam atrás deles conforme os guias caminhavam à frente, eles perceberam algo, eles disseram, nós vemos que vocês não estão tendo nenhuma dificuldade em atravessar essa densa floresta, mas nós sim, vocês estão passando pelas partes mais densas e parece que vocês estão simplesmente caminhando, atravessando a floresta, como se ela conhecesse vocês, como se elas estivessem saindo do seu caminho, é difícil descrever, às vezes parece que vocês estão atravessando uma árvore, então diga-nos guias, o que é isto? e os guias pararam e os guias pararam por um momento e eles disseram, esta é uma das questões que vocês precisam saber, essa floresta pela qual vocês atravessam, essa dificuldade que vocês escolheram para o seu próprio caminho, aquilo pelo que vocês atravessam, que vocês dizem que é tão denso e tão difícil, é uma parceira neste planeta, se vocês soubessem que ela era uma parceira, se vocês tratassem como uma parceira, como você trataria alguém com quem você está apaixonado, se vocês fizessem isso, a floresta sairia do seu caminho também, percebam, a floresta é parte de vocês, mais do que apenas Bela, mais do que apenas a mãe terra, é uma parceira, essa floresta dá a vocês o seu oxigênio, vocês dão a floresta o seu dióxido de carbono, é um relacionamento simbiótico e sem ele vocês não existiriam e sem vocês ele também não existiria, percebam, é uma parceira por toda a vida, esta floresta permite que vocês comam dela, fornece vocês alimento, mais tarde vocês se reconhecerão que ela também permitirá que vocês cultivem coisas a partir das suas entranhas, a floresta é sua parceira e alimenta vocês e vocês alimentam, a floresta dá água fresca para vocês beberem, Gaia, este planeta, esta terra é sua parceira em todas as coisas, alimento, oxigênio, comida e então eles até mesmo adicionaram isto, a floresta dá a vocês a madeira para os seus prédios e para os seus vagões e então depois de uma geração vocês retornam e encontram toda a madeira e percebem que ela cresceu de volta de forma que vocês poderão fazer aquilo novamente para a próxima geração, esta é uma parceira, e é por isso que vocês podem nos ver atravessando isto de forma tão fácil, os humanos ficaram bestificados, eles nunca tinham visto nada como aquilo, eles na verdade não compreendiam, mas eles compreendiam o princípio de uma parceria e então eles foram mais além e um pouco mais além e avançaram ainda mais e então eles chegaram até uma clareira e eu gostaria de poder descrever isso para vocês meus queridos eles chegaram a clareira mas na verdade não era uma clareira parecia uma clareira e quando aqueles viajantes aqueles que foram para o oeste chegaram naquela clareira cada um deles caíram de joelhos devido ao que eles viram a banha deles caiu alguns deles chorando com aquilo que eles viram alguns deles tocando o chão quando eles viram porque eles não acreditavam no que eles viam não era uma clareira era uma estrada uma estrada ampla e quando vocês olhavam para a esquerda ela se estendia de volta todo o caminho até onde você pudesse ver talvez até a costa leste quando eles olhavam por outra direção ela se estendia ao longo de todo o caminho até a água na costa oeste um caminho claro sem nenhuma dificuldade nenhuma rocha nenhuma árvore e eles disseram mas o que é isto? como nós poderíamos ter perdido isto? quem construiu isto? quem construiu isto? e eles ainda fizeram outra pergunta permaneçam de cabeça erguida olharam eles nos olhos e disseram vocês fizeram isto vocês mas ela tem estado escondida de vocês por toda a sua vida e eles disseram mas qual o significado disso? como isso pode ser? e eles disseram sentem-se sentem-se e ouçam há algo que vocês poderão ou não compreender há camadas de realidade camadas de realidade e aquela que vocês escolheram como aquele viajante é uma realidade de dificuldades que em seu caminho sempre haverá dificuldade é isso que vocês se inscreveram para viver é isso que vocês esperam quando dormem uma noite e despertam no outro dia é dificuldade vocês sabem quando despertam vocês precisarão escavar ao longo da mata apenas um quilômetro e depois tendo que descansar porque é tão difícil a lama vai capturar a roda do seu vagão e assim por diante esta é a sua realidade e ela é construída por vocês mas há camadas de realidade e eles disseram bem-vindos a uma outra realidade querido humano esta é a sua estrada esta é uma outra realidade é uma metáfora da vida uma estrada já está lá uma estrada que tem que estar escondida o tempo todo sem nada encobrindo para que você possa viajar no seu vagão ao invés de andar você pode encontrar as coisas que você precisa você pode viajar a distância tão mais rápido de forma tão mais fácil sem o medo sem as coisas cobrindo sem a dificuldade sem o drama sem as mortes sempre foi de vocês e ela está aqui para vocês nós poderíamos deixar as coisas aí mas há alguns que até mesmo voltaram naquele momento dizendo isso é falso é fake não é real não pode ser e então houve outros que disseram eu quero esta estrada e aqueles com quem eles estavam viajando nunca os viram novamente interessante provavelmente eles foram para casa para a costa leste para o almoço como hoje vocês fariam em um avião e disseram isto a eles isto é o que vocês poderão fazer algum dia como viagem de Nova York para Los Angeles para ter um jantar é isso que é meus queridos é tão surpreendente para eles hoje vocês constroem e criam as dificuldades em sua estrada vocês ouviram isto esta é a sua realidade porque é o que a realidade foi ensinada é a realidade dos seus pais é a realidade daqueles que ensinaram a vocês aquilo que é real e este é o trilho no qual vocês estão drama morte dificuldades problemas e a parte triste é que há tantos humanos que despertam esperando essas coisas e aquela realidade que vocês esperam será entregue no tempo certo porque os humanos são poderosos em suas expectativas e na mudança da realidade Kryon do que você está nos falando eu estou dizendo a vocês que vocês podem escolher sua realidade vocês podem escolher não ter drama em sua vida vocês podem escolher viajar mais rápido sem coisas se encobrir no seu caminho você não precisa atravessar uma floresta que irá impedir você o planeta ama vocês e ele mudará os paradigmas da sua vida você viverá mais tempo e agora é o tempo para vocês compreenderem que tudo isto tudo isto e mais agora é o momento esta terra chegou numa parada para que vocês pudessem ouvir isto e quando ela começar novamente você irá criar uma outra realidade difícil ou vocês pararão pensarão por um momento será que está certo aquela divindade que é sua é muito ativa velha alma você pode mudar a realidade do passado e entrar no futuro que você não esperava neste momento agora agora é o tempo esta é uma parábola da estrada escondida surpreendente para muitos verdade para todos esta é uma verdade algum dia vocês verão mesmo a ciência mostrará a vocês que aquilo que vocês pensam vocês criam que o seu caminho como é visualizado será o caminho real e então você perceberá que você passou tanto tempo da sua vida esperando coisas ruins e elas foram entregues no tempo certo eu sou Kryon eu amo a humanidade eu dou a vocês verdade algumas coisas que não aconteceram ainda que acontecerão algumas coisas que vocês estão experimentando agora levantem-se de suas cadeiras de seus sofás diferentes de quando vocês se sentaram ponderem sobre essas coisas pois elas são todas verdades e assim é boa que 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 Obrigado.